Esse é o espaço que nós tínhamos aqui do poço. Tá vendo a madeira aqui? Tem esse exatamente aqui na quina do poço. Não vai ter como. Nós criamos uma estrutura maior. Tudo de concreto isso aqui. E mais ou menos meio metro pra lá assim. Também tudo isso aqui foi enchido de concreto. E deu dois traços de concreto. Aqui ó. O poço é esse aí. Aqui é um poço de mais ou menos 90. De 90 a 1 metro. É aquela anilha que tá ali ó. Aquela anilha ali. O poço é daquela largura ali. A gente colocamos um poço aqui. Só que a madeira que o rapaz tá colocando aqui, o telhado, precisava de uma base. Então eu criei ali junto com o dono da casa. A gente criamos uma estrutura toda de concreto. Toda de concreto ali ó. Tem mais um pouco pra baixo. Pra suportar que o poço tá passando bem ali. Aquela escora tá bem aonde é o poço. Então a gente fizemos isso aqui ó. Aqui ó. Vou mostrar lá dentro o poço. Claridade. Aqui ó. A água tá logo ali próximo. Deve ter uns 4 metros, 4, 4 e meio do poço. A água vem até em cima. Deixa eu colocar nessa base aqui. Aqui ó. Baixamos. O poço era até mais alto aqui. Tiramos aquele anel. Reduzimos. Tiramos o anel. Reduzimos. Botamos a tampa de cima ali embaixo. Fizemos um corte aqui pro cano. Vamos dar uma limpeza aqui. Vai fazer a instalação aqui ó. Vai ligar ele. Vai sair por baixo. Essa bomba vai ficar embutida aí. Aqui vai fazer um corte. Vamos colocar uma tampa de ferro aqui. Nessa pedra aqui ó. Essa aqui é a pedra que vai ficar em cima. Acima dessa pedra vai pegar um contrapiso. Um centímetro mais abaixo do que a tampa. Pro piso casal do lado da tampa. Um centímetro e meio. E arranca isso aqui ó. É até dar sono. Aqui ó pessoal. Isso aqui nós vamos fazer aqui. Vamos cavar esse buraco aqui de 80 por 90. O que a gente vai fazer? Essa ideia aqui foi de um senhor que eu trabalhei. Essa ideia foi dele. Agora não sei se eu posso falar o nome dele. Mas foi dele. É um amigo. Então foi de muita criatividade. O que acontece? Aqui tinha uma casinha do gás aqui ó. Passava aqui e ficava aqui no meio do caminho. Aqui era que precisava passar alguns objetos grandes. Passar piano. Esse negócio assim. Então atrapalhava muito. Aqui ó. O que a gente... A ideia dele foi o seguinte. Eu vim na casa dele. Passei aqui pro dono da casa. E o dono concordou. De colocar aqui o gás. Ó. Esse putijão de gás. A gente vai fazer essa troca aqui. Vai colocar o tubo de galvanizado pra cá. O tubo próprio pro gás. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o cric aqui pra dentro. O gás. Vai ficar com a tampa. A gente vai colocar duas, três, quatro. Vai depender muito. Tubo de quarenta aqui. Jogando pra cá pra sair a ventilação. Sai algum gás que fica ali dentro. E no fundo a gente vai criar uma base de concreto. Com uns furos. Com uns pedaços de cano pro chão. Se caso tiver alguma água, entrar alguma água. O próprio solo absorver. Entendeu? A gente vai criar uma camada de concreto aqui. Como se fosse uma fossazinha. Uma cisternazinha. Entendeu? É isso aqui ó. Tá começando agora. Aqui ó. Essa mangueira não pode ficar do lado de fora aqui. Devido ao sol. E devido aos cachorros aqui não morder. Ou algum roedor vir e perfurar isso aqui. Por algum motivo partir. Entendeu? E se... O que acontece? Como tá aqui. Tá exposto. Tá na casinha. Também tá exposto. Eu acho que... Tando no solo. Se acontecer algum acidente. Vai ser só pros lados. Não vai afetar tanto. Ou pros lados e para cima. Que é muito improvável de acontecer. Entendeu? No final a gente vai ver como é que vai ficar aqui. Aí a gente vai bolar um teste também ali. Antes de botar. Vou... Eu vou bolar um teste ali de... Tacar um fogo ali dentro. Sem o gás, claro. Fogo aqui dentro. Com pano. Com fogo. Pra fazer uma fumaça. Pra ver se vai sair. Vai dar uma vazão boa pelos canos que vai ficar na parede. Vai subir os canos e vai deixar o joelho. O joelho saindo. Entendeu? De lá de baixo até em cima. Vamos ver se funcionar direitinho. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. 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 O local onde nós vamos colocar o botijão de gás. Esse botijão de gás aqui. A gente vai colocar aqui dentro. Aqui, ó. Deixa eu pausar aqui e pegar a trena. Voltamos aqui. A medida é... Esse vão aqui tem... 71 centímetros por... 49. Profundidade. Profundidade aqui vai ficar com 70. 70. Por causa disso aqui, ó. Essa mangueira, essa parte aqui. 70. Onde vem? Tá vendo? O espaço da mangueira vai ficar dobrado suavemente. Então, aqui vai ser isso aqui. Vou botar um aqui. Dois. Três. Poderia ser mais... Sim. Poderia ser mais um. Ou só um. Aqui, isso aqui é pra quê? Esse vai ser... A gente vai colocar... Essa camada aqui cortada. Com a borracha passando aqui. Só pra proteger a borracha. Aqui, ó. Não vamos botar o tubo. Vamos utilizar a própria borracha. Só que aqui vai ser... O joelho. Vou cortar ele. Vai ficar preso aqui na parede. Pra não ver um contato direto. Aqui. Esse aqui nós vamos botar um outro tubo aqui. Esse vai ter. E esse aqui. Esse daqui vai servir pra borracha. Mas como ele é mais... Aberto do que a própria borracha. Então, o gás. Se tiver algum gás aqui acumulado. Ou excesso de gás. Vai sair também por aqui. Não vai ser massa nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai ter a saída. E vai ter a saída de gás. E nesse outro aqui é a mesma coisa. Vai ser vão ser três. Um, dois, três. Três saídas de... Pra saída de gás. Duas saídas, na verdade. E uma pra descer a mangueira. Ai, pega aqui. Uma pra descer a mangueira. Que é essa aqui. Também vai servir como... Um escape. Se tiver algum gás acumulado aqui embaixo. Nós vamos botar a tampa. E uma tampa de... Pra poder retirar ele. Que passe o bujão. Essas tampas de ferro galvanizado. Passa o bujão tranquilo ali. Entendeu? Se caso tiver muito baixo. Ou a pessoa achar que tá muito baixo. Ela faz o suporte com gancho. E retira. Sendo que... Quando tá... É... Pra colocar. Vai ser mais pesado. Mas o piso... Pra baixo. Certo? Então não vai ser tão complicado. Pra retirar vai ser mais fácil. Sendo que o bujão vai tá vazio. Entendeu? Vai dar pra manusear o clique legal. Pra mudar a borracha. Coisa e tal. Entendeu? Aqui ó. Agora eu vou embolsar essa partezinha aqui. Vou embolsar. Entendeu? Aqui embaixo aqui. Eu vou ver o que eu faço aqui. Porque aqui já caiu água. Como vocês estão vendo ali. Aqui já caiu água. Como aqui tá descoberto. Ó. Aqui o berol foi arrancado. Não tem... Não tem nada protegendo. Então aqui já teve... É... Água aqui dentro. Toda a água escorreu pra cá. Toda a água daqui. Aqui ó. Toda a água daqui. Escorreu pra cá. Entendeu? Mas saiu tranquilo. Não tem nada. E aí